E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Começamos a semana ainda com manhãs geladas e até alguma garoa na Serra do Mar em suas proximidades. Pega também alguns pontos da capital e também as encostas da serra e algumas praias. Mas o sol vem e ilumina e aquece um pouco mais a segunda-feira com temperaturas chegando já aos 21, 22 graus de máxima durante a tarde. Mas na sombra o frio continua porque os ventos vão soprar ainda do mar em direção ao continente. Essa infiltração marítima pode determinar alguma garoa no fim da tarde ao anoitecer entre as praias e a Serra do Mar. Já no interior, sol a valer em temperaturas mais elevadas. Enquanto no litoral não passam dos 20 a 22 graus, no interior chegam até os 24. Na capital, 20 graus a 21. Temperaturas baixas durante a noite. Não esqueça, agasalhos e cobertores necessários. E o inverno vem aí. Às 11h58 começa na quarta-feira. Grande abraço a todos. O Homem do Tempo